Nós estamos aqui hoje falando com o seu Clóvis Tramontina. Eu tenho esse livro que se chama Clóvis Tramontina, Paixão, Força e Coragem, que eu recebi agora nos últimos dias, mas nas viagens que eu fiz a Santa Catarina, a São Paulo, fazendo shows, eu fui lendo esse livro. E eu fui compartilhando com as pessoas da nossa equipe e com outros que eu fui ligando. Eu disse, não, aqui nós temos um homem que é fora da curva, como se diz hoje, fora da curva. E vocês sabem, mas aqui, no primeiro momento, nós queremos falar do Clóvis, da pessoa que é o Clóvis Tramontina. Para que vocês conheçam ele, o Clóvis Tramontina, e a partir dele também a obra que ele vai deixando junto de uma equipe toda. Porque a Tramontina hoje envolve 10 mil funcionários, vendem 120 países, mais de 120 países. tem 111 anos de história. É uma história de muitas mãos. Mas a presença do Clóvis, depois que ele entrou no Conselho, também foi mudando e foi transformando aquilo que é hoje a Tramontina. Que é uma empresa familiar, de alguma forma, situada no Rio Grande do Sul, em Carlos Barbosa. Nós gravamos sempre o programa em Caxias do Sul. Mas hoje, viemos até a Tramontina, em Carlos Barbosa, para fazer essa entrevista com o Clóvis. Clóvis, Clóvis, é uma alegria grande estar aqui com o senhor. E, como eu disse, também é um desafio, porque eu já entrevistei muita gente, mas o senhor, de fato, é especial. Por aquilo que o senhor é, e por aquilo que eu percebi nesse livro, que as pessoas falam daquilo que é o Clóvis. Então, nem estou falando do Clóvis como empreendedor, mas o Clóvis pessoa. Bem-vindo. Muito obrigado, Padre Ezequiel. Só que tem uma coisa, está sendo muito exagerado dar os elogios à minha pessoa. Eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa simples, e é um prazer estar com vocês aqui. Espero colaborar com vocês, dando uma mensagem aí do que eu sou, do que eu fui, enfim. Eu fui por 30 anos presidente da Tramontina, agora me retirei, e a vida, Padre Ezequiel, são feitas de ciclos. E a gente tem que entender os ciclos. Eu passei por um ciclo e entendi o meu momento de retirada. E agora? Então, é o tipo da coisa. O Clóvis Tramontina é uma pessoa simples, uma pessoa que tem os 66 anos, ou para 67, né? Aí dizem que a melhor idade é nos 60, né? Eu acho que tem algum engano disso aqui. Mas claro que a melhor idade é a idade que a gente tem, né? Porque é o tipo da coisa. O que a gente recebeu de Deus? Um presente, que é a vida, né? E o presente é este. Vamos viver este momento. Quem foram os teus principais influenciadores nesse caminho para o Clóvis ser aquilo que ele é hoje? Eu não tenho dúvida. A minha mãe, meu pai, tá? Meu pai foi um homem assim, me trouxe assim a parte da bondade, a parte mais humana. E o seu Rui. O seu Rui, que é meu padrinho, é uma pessoa fantástica. Com ele eu aprendi muita coisa. Eu aprendi o lado profissional com ele. O lado do respeito, o lado da objetividade, o lado de não perder tempo, né? Não perder tempo com bobagens. Então, ir respeitar muito tudo. Isso foi uma coisa que ele sempre me incontriu. E ele, inclusive, me ensinou a fazer a minha própria assinatura. Porque ele disse assim, como está no livro, né? Ele disse assim, Clóvis, tu vai ter que assinar muita coisa. Eu vou te dar uma dica. Me deu uma dica de como eu tinha que fazer a minha assinatura. Que até hoje, e eu assinei muito o papel até hoje. E continuo assinando. Clóvis, me interessou saber, além desses mentores, que foram seu pai, seu Rui, a mãe. Quem são os mentores depois? Quem foram sendo os mentores para o senhor? O senhor gosta de ler o quê? O senhor, eu estava vendo aqui que também tem alguns livros. Mas quem foram os seus principais mentores? O senhor tem algum? Tem. Tem pessoas assim, como é que eu vou te dizer? Por exemplo, o Hector Brenner. Já falecido. O Hector Brenner foi uma pessoa assim que me deu grandes dicas. Era um argentino, né? Que ele foi o presidente da agência de propaganda que nos atendia. E ele me deu muitas dicas e me deu muitos puxões de orelha, tá? Por exemplo, um dia eu falava que eu queria ser o presidente. E ele disse, o que você está fazendo para ser o presidente da empresa, né? E eu disse, mas... Hector, eu estou fazendo tudo. O seguinte, você está fazendo um curso no exterior? Você está fazendo uma coisa diferente? E aí ele me estimulou a fazer algumas coisas nesse sentido. E o outro foi, uma outra pessoa que também eu tive uma influência muito grande comigo, foi o Firmin Antônio, que me ensinou a pensar grande. Ele disse, Clóvis, tu tem que pensar. Então, em vez de pensar pequeno, pensa grande. Tu vai ganhar muito com isso. Então, são pessoas de fora. De dentro de casa, aí tem o Raul Giacomone, meu tio, tá? Esse homem foi o meu espelho na área de vendas, tá? É um sujeito que me estimulou muito para vendas. Eu aprendi muito com ele. Certa vez, eu fui com ele para a Argentina e ele queria vender 50 caixas, se não me lembro, se não me engano, de facas. E eu disse, pô, tio, mas os caras não compram nem 10, né? Nós saímos com uma venda para não prolongar aqui. Meu tio disse para o Pepe, da Martínez e Fiorino, que é o nosso cliente até hoje. E ele disse assim, Pepe, agora vamos trabalhar, vamos trabalhar, tá? Eu quero te vender 50 caixas de facas. Ah, Raul, tu é louco, tal, não sei o quê. Bom, saímos de lá com 500 caixas de facas, na época, né? Hoje eu compro muito mais, mas na época. Então, o Raul foi uma outra pessoa que me estimulou muito. E tem o Eduardo, o Escomação, que aí é meu colega, tá? Nós dois caminhamos muito, fizemos as primeiras viagens juntos, desbravamos um pouco a área internacional juntos. Então, são pessoas que me influenciaram muito nisso. Eu percebi que o senhor tem uma capacidade intuitiva muito grande. Muito grande de percepção, de perceber o problema, a dificuldade, o desafio, pode ser desafio, e já dá a solução. É isso que o senhor traz como a característica principal para empreender e para resolver do Clóvis? Aprendi com o senhor Rui, tá? O senhor Rui disse o seguinte, uma vez eu levei para ele isso, a gente aprende apanhando, né? Eu fui para ele, levei para ele um problema, tinha um problema. Ele disse, tá bom, Clóvis, esse é o problema. E qual é a solução? Porque, normalmente, quem tem o problema tem a solução. O que eu procuro fazer? Eu sou muito intuitivo. Eu procuro ver a coisa e gosto de trabalhar sob pressão. Gosto, tá? Você tem uma coisa... Rapidez. Rapidez. Gosto, gosto de trabalhar sob pressão, tenho objetividade, tenho agilidade. E aí, mas faço o seguinte, não faço nada sozinho. Faço tudo com equipe. Então, eu vejo o problema, e aí eu vejo na equipe quem pode ser os principais protagonistas para resolver o assunto. Aí, convido eles para um bate-papo, e aí apresento o problema, e nós dissemos, bom, agora nós temos que resolver, e temos que chegar aqui. Família. O que significa? É tudo. É tudo, porque é o seguinte, a família, eu sou uma pessoa que tem um problema de saúde, tá? Tá crônico. Há 40 anos, e há 40 anos eu sou casado com a mesma mulher, tenho três filhos, e a família é tudo. A família é onde é, é o teu porto seguro. E você tem uma coisa fantástica na minha vida, é a minha mulher, que foi uma... É o tipo, são as pessoas invisíveis. Anice. São as pessoas invisíveis, né? Às vezes o pessoal diz, não, por trás de um grande homem tem que ter uma grande mulher. Não, isso é uma bobagem, tá? Na verdade, o que tem que ter é o seguinte, tem que ter uma parceira, tem que ter um parceiro, enfim, não importa, né? Que a pessoa se... Eu sempre... O meu pai, o seu Rui, sempre trabalharam tranquilos, porque eles tinham a dona Vanda, a minha madrinha, a minha mãe, a dona Laura, tá? Eu tinha a Nisse, tá? São pessoas que cuidaram da família, deram a educação para a família, fizeram a parte delas e deixaram nós tocarmos o negócio. E sempre foram um porto seguro. Isso é fundamental. Eu tenho certeza que isso, qualquer família, o casal, enfim, os filhos, tem que estar entrosado e com tudo isso. Clóvis, o senhor deu de presente um livro para presidente... Dilma. Que se chama... Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo. Que eu também já li, já li todos os livros do Napoleão. Napoleão. E eu pensei, eu disse, quem é o mastermind? Quem são, quem é o grupo da mente mestra? Então, a mente mestra do senhor, a esposa, a família, tá junto? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. São fantásticos. A minha família, eu adoro, eu sou um homem de família, tá? Eu sou, eu, 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 eu quando vejo assim a desestruturação de algumas famílias, eu fico, eu fico muito chateado, tá? Eu, eu sou um torcedor para que as famílias se dêem bem, porque é a célula mater da sociedade. É a célula mater da sociedade. Eu acho que isso aqui é tudo. Clóvis, e o senhor também tem muitos amigos. Muitos. E gosta de estar junto, até semanalmente, eu sei que o senhor gosta de comer um pinhão, comer churrasco, aqui o livro diz. Os amigos. O senhor tem cultivado isso sempre? O meu melhor amigo, que é o Rui Mantovani, o Bolívia, né? O Bolívia. O Bolívia, o famoso Bolívia, né? Nós somos amigos até hoje, né? Somos amigos há mais de 50, 60 anos, né? Ele é totalmente diferente do que eu, tá? E nós brigamos, xingamos, tal, mas somos amigos. Essa semana mesmo, a esposa dele, agora em abril, tá? A minha, a Marisa, a esposa dele, estava de aniversário, e a Mene, a cunhada dele, porque elas são gêmeas, nós somos jantar na casa deles, e é bacana. Isso aqui, estamos sempre juntos, fim de semana. E onde tem gente, está quente, Padre Zequiel. Onde tem gente, está quente, né? Então, eu sou uma pessoa que não sei viver sozinho, tá? Não sei, tá? Eu gosto de viver em grupo, eu acho que a Zequi, uma equipe, tu constrói tudo. Agora, tu sozinho, eu estou na fazenda. Clóvis, uma outra coisa que provavelmente inspira muito as pessoas que estão em casa, é como o senhor lidou com a doença, porque o diagnóstico é de 40 anos atrás. O diagnóstico é de 86, mas eu tenho de 80 e 80 a minha, o primeiro sintoma. É a esclerose múltipla. A esclerose múltipla. E quando veio esse diagnóstico, o Clóvis perguntou para o médico, Escuta, eu vou morrer disso? O médico disse, não, não vai. Mas vai morrer com isso. Então, o senhor disse, vou ter que lidar com essa situação. Exatamente. Lidar com a doença. Por isso que também nós viemos até ele, exatamente porque, de vez em quando, o senhor precisa ser carregado, de vez em quando, o senhor precisa, carregado por outros, anda com cadeira de rodas, anda com a bengala. Mas, isso nunca o impediu de viver e ser aquilo que o senhor é. Fazendo reuniões, encontrando pessoas, tendo uma energia que supera dos jovens. Perfeito. Porque mesmo os seus filhos, os seus filhos dizem, não, o pai, se a gente vai viajar, a gente não consegue acompanhar o ritmo dele. Fale um pouco disso, por favor. Quando eu fui diagnosticado, quando surgiu o diagnóstico em 86, que o doutor Matana me disse que eu não ia morrer disso, que eu ia morrer com isso, eu disse assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos tratar do como é possível e vamos conviver da melhor maneira possível. Passaram-se anos, eu não usava nem bengala, nada, tomava minhas medicações, meticortem, etc, enfim, corticoide. E aí, um dia, eu estava em São Paulo, nos Estados Unidos, com o doutor Rivera, e ele me viu eu me encostar na parede, numa hora que eu estava caminhando, para chegar até ele, ele disse, opa, estamos precisando de uma terceira perna. Ele me disse, eu não lembro o que ano foi. E aí ele disse, como uma terceira perna? Pega uma bengala, Clóvis. E aí eu lembro que Darcy Galaface, Antônio Galaface, nós estávamos passeando em Nova Iorque, aí sim, fomos fazer um passeio em Nova Iorque, de Houston, nós fomos para lá, e aí eles estavam lá numa avenida, e de repente eles me vieram com a bengala. E a partir daí eu comecei a usar a bengala. Depois, muito tempo depois, aí com cadeira de rodas, e eu vou me adaptando, à medida do jeito que dá, para poder viver bem, sem frustração. Tem alguma palavra que ficou fora, nesse primeiro momento, falando do Clóvis? Paixão. Tá, eu acho que a pessoa tem que ser apaixonada por aquilo que está fazendo. não adianta só encontrar problemas. Procura ser apaixonada, seja, acredita naquilo que você está fazendo, e vai fundo. Isso aí é fundamental. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no que a gente faz. Então, isso aí faz a diferença, porque tu te realiza. E o senhor tem pensamentos negativos? Eu só tenho medo de uma coisa, da morte, que é essa aí, essa é a única coisa que eu não concordo com o nosso Criador. Eu já disse para ele um dia, disse, nós podíamos ter negociado um pouquinho melhor isso aí, né? Porque é tipo... Mas se bem que a vida tem graça, porque tem a morte também, porque senão não teria graça, né? A vida. Então, eu diria o seguinte, a última palavra que eu diria, acredita nos teus projetos. O que é importante, seu Clóvis, para empreender? Empreender é correr riscos, tá? E correr riscos não é para todo mundo, tá? O empreendedor, eu sempre digo uma coisa, você imagina, nós colocamos agora uma fábrica de porcelana, que provavelmente, daqui a alguns anos, não se use mais prato ou copo, não sei, né? Não se sabe o que será o futuro, né? Por exemplo, veja a indústria automobilística, agora está se falando em carros elétricos, e os carros a combustão, como é? Claro, vai por muitos anos, mas é um risco que tem. Então, empreender é correr riscos, tá? E aceitar um tempo de maturação de um novo projeto. Porque, às vezes, os jovens têm muita pressa, tá? Eles querem que as coisas aconteçam, de forma rápida. Não é assim. Tudo tem a sua maturação, tem seu tempo, e tem que tratar as dificuldades iniciais como as doenças infantis. Uma doença infantil, estou tratando ela, a criança se recupera, e vai ser adolescente, e depois adulta. E a empresa é a mesma coisa. se você fizer um tratamento adequado de tratar as doenças infantis, as pequenas dificuldades de início, você vai progredir depois. Nesse livro, A Força, Paixão, Força e Coragem, Clóvis Tramontina, tem toda a história também da Tramontina, que tem 111 anos. O senhor é um vendedor por excelência? A sua característica principal é em vender ou é fazer gestão? Como é que é? Eu, quando fui a São Paulo, em 81, eu me identifiquei muito com a área de vendas, com a área comercial, e aí, 81. Então, nós estamos falando de mais de 40 anos, para dizer que é algo. E, na época, a Tramontina era muito voltada para dentro. E eu disse, não, espera aí, se nós quisermos progredir, nós temos que colocar essa empresa voltada para fora. Então, eu disse assim, e eu sempre gostei muito de vender. Na época, hoje é por computador, mas na época era tudo no talão, de pedido, anotar, escrever, era fantástico. E eu entendo que eu sou muito mais vendedor do que gestor, né? Mas eu gosto também de trabalhar com pessoas. E, talvez, uma das características mais importantes que eu tive na Tramontina foi montar as equipes de trabalho. Isso aqui, eu não tenho dúvidas que eu colaborei muito para isso, né? Para montar as equipes e mostrar para elas o seguinte, os valores da empresa. Que uma empresa, para chegar a 111 anos, tem que ter valores. se nós temos esses valores. E essa característica também que eu percebi, do contato com os clientes. O senhor teve contato, na verdade, o senhor cuida pessoalmente, cuidou pessoalmente de muitos clientes. isso aí foi uma coisa que eu, é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu acho que o cliente, o cliente tem que ser levado aqui na bandeja, né? O cliente é um, tu tem que botar ele num pedestal. Porque o cliente é tudo, né? O cliente é o que, é o que paga o salário de tudo isso aqui, quando ele faz a comercialização do teu produto. Isso é, isso é sensacional. Ele tá, te dá essa abertura. O senhor tem uma característica também de empresa de não se envolver com ideologias. Porque o senhor compreende que o presidente, seja quem for, ele não deve atrapalhar o trabalho das empresas. Como é que o senhor vê isso? Eu sou uma pessoa, não é o Clóvis, isso aqui vem da nossa empresa. Nós nunca nos envolvemos politicamente. Por quê? Porque são coisas assim, tu tem que respeitar, nós temos hoje 11 mil funcionários, praticamente, tu tem que respeitar o pensamento de cada um. Nós temos gente de todos os partidos aqui dentro. De todos os partidos, de todas as religiões, de todos os times de futebol. De todos os times de futebol, exatamente. Então, tu tem que respeitar as diferenças, tá? Tu respeita as diferenças e aí, pronto, isso aí não te dá problema nenhum. nós nunca apoiamos nenhum político, tá? No aspecto financeiro, isso aqui é uma política da empresa, por isso que nós não compramos nada do Estado, não vendemos nada para o Estado. Aliás, para o Estado, para a nação ou para o município. Nós só pagamos imposto, que isso é bastante. Então, isso é que é... E o maior trabalho social da Tramontina, na minha visão, é a geração de empregos, tá? E empregos bons e saudáveis. Clóvis, uma palavra para os jovens de hoje. Como é que o senhor vê o jovem? Eu sou um sujeito fanático pela juventude, tá? Eu acho a juventude fantástica. A única coisa que me preocupa na juventude é que está sendo desvirtuado alguns valores, tá? Está se perdendo alguns valores, por exemplo, de família, tá? Nós estamos perdendo isso do respeito, tá? Quando falo de respeito é o seguinte, qual é o respeito? Respeito ao professor, por exemplo, né? Respeito ao líder. Respeito ao líder, né? Outra coisa, como é que tu pode entrar numa sala de aula e ficar com as pernas em cima da classe, né? Quando o professor está na sala... Eu sou professor ou é professor. Na minha vida, eu sempre tinha que respeitar o professor, tinha que respeitar o padre, tinha que respeitar a polícia, tinha que respeitar todo mundo, né? Os pais, né? Na minha casa, até hoje, eu sento na cabeceira da mesa, tá? Eu vejo os jovens hoje, onde é que tu quer sentar para os filhos? Não! Peraí, o pai, o pai, a mãe, senta na... Depois eles vão sentar depois, entendeu? Tem que ter uma hierarquia. Então, eu digo para os jovens, cuidem disso, respeitem, porque é o tipo da coisa. O mundo é cíclico, vai dar voltas e... Eu sempre digo assim, eu tenho seis netos, né? Então, eu tenho a vantagem que eu posso deseducar os netos, né? Quem tem que educar é a responsabilidade dos pais. Eu, já como avô, eu e a minha mulher, como os avós, podemos deseducar, mas eles têm que educar, né? Na minha casa, nós sempre tivemos limites, e eu entendo que se as pessoas tiverem limites, é importante. E uma dica que eu daria para os jovens é o seguinte, não se maltrate, tá? Com droga, com cigarro, com as coisas ruins da vida, porque isso aí realmente vai te criar problemas de saúde. O senhor aprendeu a lidar com a doença. Para quem está em casa e muitas vezes fica queixoso, até está bem, mas encontra razões para dizer não estou bem, não vou para frente. O senhor nunca parou, mesmo precisando de ajuda, mas o senhor sempre foi, teve uma dinâmica, uma energia muito forte. Para quem está em casa, o que o senhor diz relacionado a essa questão da parálise? As pessoas paralisam por qualquer coisa. Mas, eu fico brabo quando alguém me diz que está cansado. Mas cansado de quê? Cansado de quê? Né? Tu entendeu? Se um jogador de futebol joga 90 minutos e ele não diz que ele está cansado, ele termina o jogo, ele não está cansado, né? Terminou, ele terminou um ciclo, né? Então, é o tipo da coisa. Eu acho que as pessoas não têm que se queixar. As pessoas têm que se animar. Outra coisa, não reclamar. Sabe aquele sujeito que tem os mosquitinhos em cima, onde ele vai andando vem os mosquitinhos junto, né? Que está tudo ruim na vida, né? Está tudo ruim, vai ficar pior. Não! A vida, tu acorda de manhã, pô, tu está vivo, tu está... Hoje de manhã mesmo, como amanhã, assim, como qualquer dia, assim, tu pega pela manhã, tu acorda, tu vai para a rua, alguém... Oi, seu Clóvis, como é que vai? Tudo bem? Pô, que bom lhe ver caminhando, que bacana! E isso aqui é sensacional. Então, tipo da coisa, não fiquem parados, não fiquem... como é que se diz? Paralisados. Paralisados. Não fiquem paralisados. Vivam. Vivam a vida, que a vida é fantástica. E para quem está em crise nas empresas, vocês devem ter enfrentado crises muitas. Porque empreender é assumir riscos, o senhor disse. Exatamente. Para quem está em crise na empresa, está desanimado. Tem uma máxima que é o seguinte, tu está andando a 80 por hora, faz o seguinte, não para o negócio, reduz, reduz, negocia com todo mundo, com os funcionários, com os clientes, com todo mundo, e procura fazer o seguinte, dá uma reduzida, mas continua com o teu negócio. não desanima, não pode desanimar, nunca. Uma, eu estava pensando o seguinte, o senhor já viajou o mundo, conheceu muita gente, conversou com muita gente, partilhou experiências, recebeu também conhecimento, mas o senhor tem algumas, algumas, os valores, parece que lhe acompanharam sempre. São, aqui a questão é a seguinte, são muitas ideias que fazem a pessoa empreender e ter sucesso, ou são alguns valores que, de alguma forma, muita gente pode ter. Porque, quando a gente pensa no Clóvis Tramontina, como é que ele fez, como é que ele tem todas essas intuições que aqui no livro vocês poderão ler, quem tiver a oportunidade de ler esse livro vai ser uma riqueza muito grande, mas eu queria exatamente fazer essa pergunta, são muitas ideias ou são poucas ideias? Porque, quando o senhor fala de objetividade, é, olha, é isso, 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 não é muita coisa que a gente tem que pensar sobre o problema. mas é assim, como é que são as ideias? Como é que surge uma ideia? Por exemplo, no início, lá no início, a minha ideia era o seguinte, eu queria vender para o Mapping, eu queria entrar no Mapping, e o meu pai, porque eu imaginava a Tramontina no Mapping, depois eu tive uma ideia é o seguinte, levar a Tramontina para a televisão, na época, hoje é a televisão do... Ninguém aprovava o senhor, não é? Ninguém aprovava, pô, televisão, custa caro, tal, eu disse, mas nós vamos falar com 70 milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? E era um negócio assim, meio maluco, né? E te lintava o caixa no outro dia, quando tu botava o caixa, aí o Clóvis, pô, as ideias do Clóvis são interessantes, vamos ouvir, tal, claro, eu tive o apoio, né? Porque se não tivesse o apoio do pessoal de aportar grana, né? botar dinheiro na propaganda, etc., não tinha acontecido. E a Tramontina, a grande conquista na minha gestão foi a marca, tá? A marca, eu diria o seguinte, que tudo, porque é o seguinte, hoje, a Tramontina pode fazer qualquer coisa, hoje, não na época, hoje se tu quiser fazer qualquer, quem diria que a Tramontina ia ter porcelana? Agora, nós vamos ter porcelana, né? de altíssima qualidade, né? Então, isso é a Tramontina. Como tu disseste antes, Padre Ezequiel, o prazer de fazer bonito, a Tramontina quer que o nosso cliente, o consumidor, quando usar um produto da Tramontina, ele faça bonito, tá? Isso que é, não é a Tramontina fazer bonito, nós queremos que o nosso cliente faça bonito. Aí, aí está atendido tudo isso. Bom, é, para concluir, eu queria agradecer, mas também, perguntar, o senhor deve agradecer todo dia? A primeira coisa que eu faço de manhã e à noite. Agradecimento? Sim. O senhor pede, além de alguma coisa para Deus? Sim, todos os dias. O que o senhor pede? Primeiro, saúde, para os meus netos, meus filhos, e igualdade social mais humana. Por exemplo, o mundo vive agora, eu sempre imaginava que o terceiro milênio, nós seríamos um milênio de paz, um milênio de prosperidade, né? Nós estamos entrando no milênio de, estamos voltando à época das barbáries, né? Voltamos a ter guerra, coisa que isso aqui nem se imaginava ter esse tipo de coisa, né? Então, ter guerra por falta de lideranças, né? Padre Ezequiel, por falta de lideranças. Se o mundo tivesse líderes mais fortes, eu tenho certeza que a guerra não aconteceria, né? Porque não tem lógica, né? Não tem lógica. Nós queremos o bem das pessoas, todas as pessoas querem o bem das pessoas. Então, eu sou uma pessoa assim que o, eu sou um sujeito otimista, tá? Eu sempre vejo o lado positivo das coisas, eu sempre, Deus só quero o bem das pessoas, Deus, às vezes o pessoal diz assim, né? Não, o acidente, mas foi o Deus. Não, Deus não quer isso aqui, Deus quer as coisas boas da vida, tu entendeu? Com certeza. Deus quer a alegria, quer a prosperidade das nações, né? E é uma coisa assim que nós temos o mundo, não vamos esquecer de uma coisa, no mundo nós temos quase oito bilhões de pessoas, mas nós temos quase sete bilhões que são pobres. Bom, eu estou muito feliz e agradecido e honrado pela sua acolhida, pela sua partilha. Eu desejo que o senhor tenha vida longa, vida longa, feliz o senhor, já é, porque uma pessoa que quer viver é feliz, né? O senhor tem a família como a base, depois tem uma grande família que é a família Tramontina e tantas pessoas que o senhor criou relacionamento, porque o senhor é por excelência um ser de relacionamentos, né? Então, eu agradeço a Deus por esse momento, espero ter ajudado, muito obrigado pela pela acolhida e pela partilha. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor. Todos nós. E toda, e todos os colaboradores da Tramontina que é uma grande família. Obrigado. nós.